Hoje, com a discussão que existe entre as TVs abertas com as TVs por assinatura e o desligamento do sinal nas TVs por assinatura, milhares, não é V. Exª só, milhares de consumidores estão passando pelo que V. Exª está passando, milhares de consumidores. Eles não querem cumprir o que a lei estabelece, a própria resolução da Anatel estabelece que ou substitui os canais a critério do consumidor ou dá desconto para o consumidor e isso não é feito, presidente. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor tem uma denúncia na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e tem uma representação na Agência Nacional de Telecomunicações em andamento por conta desse tipo de prática.